Fala pra Firmino, Firmino, mano, jogou a bola no Jô, na batida! Que golaço, meu Deus do céu, que golaço, que golaço, que golaço! Jô é no Corinthians, o melhor jogador da América do Sul, tá de volta, meus brothers! Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Gui West Games com mais um vídeo de PES 2020, Master League no Corinthians! Bom, meus brothers, se inscreve no canal, chega chegando, meus irmãos, você aí que é novo, seja bem-vindo, mano! É tudo nosso, vamos bater, velho, mil likes aí de meta, entre 700 e mil likes, o Roma, o Estrelato, Dicas, voltou ontem! Já está no canal o início, velho, e agora são três jogos que iremos rugar! É, irmãos, vamos jogar três jogos aqui, é a terceira partida da Libertadores, irmãos! É, meus brothers, o negócio é lugar aqui, velho, vamos para o jogo! Vamos armar o time aqui com muita calma, temos diversas opções de elenco, certo? Não, o Manuel tem que ficar no banco, o Manuel, ele perdeu a posição! O Luan aqui, vou colocar ele no segundo tempo, vou dar uma salvada nisso aqui, velho! É, meus brothers, dá uma salvada nisso aqui, velho! Esse é o time que vai entrar contra o Rubentudo de las Piedras, sim, bora! Olha aí, meus irmãos! Corinthians e Rubentudo de las Piedras, mano! É, meus brothers! Vamos aí para o jogo, que o negócio é louco, velho! É, meus irmãos, olha aí o Corinthians entrando na Libertadores! É o seguinte, se nós ganhar, mano, nós estamos praticamente na próxima fase, sim, bora! Lá vem o Corinthians com o Matheus Vital, o Matheus Vital já jogou a bola para o Rodriguinho, o Rodriguinho na primeira descida do Corinthians, olha ali Fagner! Fagner no 1-2, jogou a bola de novo! Ah, meu Deus do céu, vamos tomar, vamos tomar Ralf! Vamos tomar Ralf, eu estou colocando mais agora, eu estou, né, dando uma ajustada no time e para o Gabriel também jogar, né? Balboeira com a bola, vamos, Corinthians, vamos para cima dos caras, velho! Jogou a bola para Matheus Vital, Matheus Vital levando a bola no ataque e tocou a bola! Vem, Rodriguinho, jogou a bola para Fagner! Fagner jogou a bola, mano, o Corinthians vem tocando a bola muito rápido, já lança aqui, irmão, vamos! Cadê a área, cadê a área, vamos! No cruzamento, Firmino de cabeça, a bola sobrou para o Rodriguinho! Matheus Vital, mais uma tentativa, jogou a bola, Firmino, Firmino jogou no Jô! O melhor jogador da América, olha ali de novo, tocou a bola para... Ai, Michel, a bola afasta, velho, vamos! Tirou a bola, sobrou para a Jô, Jô, tocou a bola para o Rodriguinho! Olha aí o Rodriguinho, vamos, Rodriguinho, já lança aqui no Fagner, vai ser mais um cruzamento na área, no cruzamento, Jô de cabeça, a bola sobrou para o Firmino! Firmino é do Corinthians, é do Corinthians, meus brothers, 1x0! Que bela jogada, jogou a bola na profundidade de Fagner! E aí, na sobra, Firmino, Mano, é do Corinthians, 1x0, Corinthians praticamente entrando aí nas oitavas... Lá vem o time aí, que eu não sei o nome. Os caras estão tocando a bola, tentando conhecer o adversário, mas não sabem o que faz com a bola. E aí o Jô tomou a bola, meu Deus, os caras não sabem o que fazer com a bola, acabou o juiz ao primeiro tempo! Bom, brother, é o seguinte, cara, os caras nem viram a cor da bola. Vamos colocar o Luan, mano, eu quero que o Luan faça um gol aí, mano. Vamos, meio atacante mesmo, simbora! Na tomada de bola, lá vem Fagner de novo pelo Corinthians, vamos levando no contra-ataque, é o contra-ataque, não pega na velô não, irmão, não pega na velô, ninguém acha o Fagner, Fagner vai levando, Fagner vai levando, olha ali, Fagner no cruzamento pra Firmino, segundo pau, a bola sobrou pro João na batida, sobrou de novo, ave maria, a bola ainda está com o Corinthians, e Corinthians, meus irmãos, jogou a bola pra Michael, fim de jogo, 1x0, o Corinthians vence! Vence! Vence e convence, meus irmãos, Firmino mais uma vez, mano! Corinthians está jogando o fino da bola, mano, e provavelmente já está na próxima fase, vamos ver a classe... Olha aí, meus brothers, estamos na próxima fase, pra mim aí já... As três primeiras partidas vencemos, o terceiro e o quarto não vai alcançar a gente, estamos na próxima fase, poucas! E aí, meus brothers, olha aí, presta atenção, abertura da Liga, capítulo 1, é o início do Campeonato Brasileiro, o Renato Gaúcho vai dar entrevista, né? Vamos ver o que ele fala, como você está se sentindo às vésperas da primeira partida da temporada do Campeonato Brasileiro, parceiro? É, uma boa pergunta! Vamos lá, vamos deixar a torcida orgulhosa, mano, é isso aí, vamos lá! A torcida está sempre empolgada nas partidas de abertura, por isso espero que eles gritem o máximo que puderem. Em troca, vamos fazer uma boa partida pra eles, mano, é pra torcida essa aí, velho! Essa é pra torcida, parceiro! Olha aí, meus irmãos, Renato Gaúcho dando aquela peleção. Fortaleza é um adversário difícil, mas não temos motivos para ter medo, a torcida vai nos apoiar até o final. Então, vamos fazer o máximo por eles também, beleza, irmãos? É aí, todo mundo reunido, presidente, todo mundo, é a nossa primeira vez jogando na torcida no Brasileirão. Por isso, façam valer o ingresso deles, se lembra, se façam que adversário entre no nosso jogo. É, rapaziada, é agora que começa o Brasileirão, mano! O atual campeão brasileiro, velho, dessa vez é o seguinte, cara, o nosso foco é o brasileiro, de novo! Só que eu não quero sofrer igual eu sofri ano passado, vamos armar o jogo aí. Portanto, cara, eu sofri muito ano passado, na temporada passada, a rapaziada que acompanhou tá ligada. Isso não pode acontecer, cara, não pode acontecer de jeito nenhum, mano. Tá entendendo? A gente sofreu uma barbaridade pra ganhar os jogos e não é saudável, né, pra equipe. Portanto, vamos lá, mano, vamos armar, temos diversas, diversas. Também coloquem aí, mano, quem vocês querem ver de titular e tudo mais. Mas, mano, nós temos diversos jogadores que podem jogar aqui, certo? É, eu vou fazer alguns testes, logicamente, temos muita rodagem de elenco aqui. Vou testar esse time aqui contra o Fortaleza, simbora! Olha aí, meus brothers Corinthians e Fortaleza! É, meus irmãos! Vai começar o Campeonato Brasileiro, o atual campeão Corinthians, diante da sua torcida, com um elenco reformulado, né? Pronto aí pra ser campeão novamente, que é o que a torcida espera, né? Então, simbora, tá chovendo, rapaz. Lá vem o Fagner, já na primeira descida dele, jogou a bola pra Pedrinho, Pedrinho, tocou a bola pra Jô. Jô, já no Firmino, Firmino, já abriu a bola ali pra Rony, vamos, Rony! Afasta a zaga, o Corinthians ainda está com a bola. Ah, como é que você me fala um negócio desse? Ô, irmão, não diz jogar não, deixa o negócio aí, véi! Rony pegou a bola, mano, o Fortaleza saiu errado, olha ali no cruzamento, na batida! Rapaz do céu, boa, Rony, boa, Rony, é isso que eu quero do time. Escanteio, Arana na cobrança, olha ali de novo no cruzamento, quem vem, quem vem? Pedrinho, Pedrinho, cabeceando a bola, e aí? Ah, vem Fagner, mais um... Ê, Fagner, vamos, Fagner! Já no corte, olha ali, aparece alguém pra ele aí, véi, senão fica difícil jogar. Jogou no Gabriel, Gabriel levando a bola, vamos, Gabriel, vamos, Gabriel, vamos! Ê, beleza, hein, mano? O time tá, mano, estático, hein, véi? E olha o perigo, Arana na contencionis. Lá vem Fagner, puxando o contra-ataque, que ninguém aparece pra ele, o Corinthians tá parado, é estático, véi, tem que se mexer, Gabriel, jogou a bola pra Arana. Arana, já lança aqui Firmino, Firmino, mas que isso, meu Deus do céu, olha ali, Pedrinho, tomou a frente na batida! Gol, vamos, vamos, Pedrinho, é do Corinthians, meu irmão, é do Corinthians, desse ano, a gente vai ser campeão antes da 38ª rodada, véi. Eu quero ganhar um monte de partida de não vamos mais passar sufogo no Brasileirão, véi. Olha essa jogada, jogou Arana, mano, Firmino, olha, os caras bateu cabeça, mas o Pedrinho pegou a bola e bateu, mano, na direitola, 1x0, Poucas, embora, mano. Lá vem o Fortaleza, o Fortaleza tá vindo pra cima, mano, vamos lá, tinga, jogou a bola pra André Luiz, André Luiz, lá vem o Fortaleza tocando pra Assis muito rápido, olha ali no corte, vamos, já cortou, tira a bola, afasta a zaga do Corinthians e é contra-ataque, jogou Firmino, jogou pra Gabriel, Gabriel, jogando bem. Tocou pra Rony, Rony, na velocidade, já jogou no Jojo, já tocou a bola aqui, vem o Corinthians organizado, véi, vem o Corinthians organizado, a bola tá com nós, vem Arana, Arana, meu Deus, cadê o time, véi? Tocou a bola pra Pedrinho, Pedrinho jogando muito bem nessa posição aqui, hein, véi, só porque eu falei. Lá vem o Corinthians com o Pedrinho, Pedrinho, jogando muito bem o jogo, apesar do que eu falei lá. Lá vem Gabriel, Gabriel, jogou a bola pra Firmino, Firmino, mano, jogou a bola no Jojo, na batida! Que golaço, meu Deus do céu, que golaço, que golaço, que golaço! Joedo Corinthians, o melhor jogador da América do Sul, tá de volta, meus brothers! Olha esse jogo coletivo, jogou no Gabriel, Gabriel topou no Rony, meu irmão, jogou no Firmino. Olha onde o Jojo meteu essa bola, moleque, que golaço, parceiro, que golaço, sacramentando a nossa vitória, hein, mano? Pegou o Michael, olha ali de novo, mano, o Corinthians tá em batido, embalado, olha ali, jogou a bola pra Jojo, pra pintar mais um na batida! Vamos, 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 Jojo, é do Corinthians, é do Corinthians! Quero ver parar esse time, meus irmãos, olha o Michael, jogou a bola! Aí o Firmino já achou o Jojo, meu irmão, que bateu de fora da área, 3x0, boa! Lá vem o Corinthians descendo com o Arana, vamos, moleque! Olha ali no corte, cortou pra dentro, não deu certo, velho! Lá vem o Fortaleza, o Fortaleza tenta aí diminuir o jogo, boa, Gabriel, meu, foi o Balbuena! E o Corinthians quer mais, jogou, vai pintar o head trick do Jojo, não vai, tocou a bola pra Firmino, olha ali, a bola vai sobrar! Meu Deus do céu, tá dando gosto de ver o Corinthians jogar, brothers! Tá dando gosto de ver o Corinthians jogar, mano, estamos próximos da pita, olha aí, Balbuena, afasta a zaga! A bola sobrou, vem Arana, vem Arana, não vai deixar fazer gol, não! André Luiz pegou a bola, olha ali de novo, vamos, joga pro Cássio! Foi ele! Fim de jogo, 3x0, show do Jojo, show do Corinthians! Cês acham que nóis tá de brincadeira, velho, nó vai ganhar esse brasileiro antes de acabar o campeonato! Antes de acabar a 38ª rodada! Mais um show do melhor jogador da América do Sul, velho! Olha aí ele, o Gil! O líder! Segue o líder agora, meu irmão! Segue o líder, estamos em 1º colocado, já é a 1ª rodada, começamos muito bem! Abertura da Liga, capítulo 2! Vamos lá! Essa vitória na partida de abertura, elouquenceu a imprensa! Não vamos perder esse embalo e vamos vencer a próxima também! Esse é o objetivo, não vamos desacelerar agora! Boa, molecote, boa, molecote! Vamos pra cima! Olha aí, meus irmãos! O próximo jogo é Coritiba e Corinthians! É um jogo difícil, logicamente, que é fora de casa, é um jogo difícil! Vamos armar o time, cara! O Luan tá devendo, rapaziada! O negócio é o seguinte, o Luan tá devendo, mas não vai dar chance pra ele, tá entendendo? Tá devendo, mano! Vamos de Rony! O Luan joga mais centralizado, vamos dar essa profundidade pra ele! Vou colocar o Michael de ponta esquerda, beleza? Nossa, o Gil tá ruim, vou colocar o Jardel lá, aquele jogador que eu tinha contratado! Portanto, velho, o time é esse, o Luan! Vamos jogar, amigão! Vamos jogar, que não é brincadeira não, mano! Se bora! Olha aí, Couto Pereira, que estádio da hora, mano! Da hora esse estádio aí em Curitiba, mano! Uma cidade maravilhosa também! Estádio Couto Pereira! Curitiba e Corinthians! Corinthians líder do campeonato! E, cara, é o seguinte, mano! O Corinthians é o time a ser batido, não vamos... Mano, nós temos um time aqui que não pode ficar sofrendo, velho! Certo? Simbora! Olha a Arana na descida do Corinthians! Jogou a bola pra Michel! Michel jogando muito bem, hein, mano! Tocou a bola pra Luan! Luan, tá devendo, hein, Luan! Jogou a bola! Vem, vem, vem! Toca a bola aqui com o Rony! Rony pra Fagner! Meu Deus do céu! Jogou a bola! Toca a bola! Ai, meu Deus do céu! Lá vem Fagner! Lá vem Fagner! Cruza na área! Fagner no cruzamento! Então a bola sobra pra quem? Olha, mano! Tem o Corinthians com o Rony! Rony lançando a bola pra Luan! Luan na profundidade! Vai pra cima, Luan! Vai pra cima! Cadê o time? Vai ter que ajudar também, velho! Jogou a bola pra Michel! Michel de novo! Olha ali, cortou a bola! São dois em cima dele! Olha ali, tocou a bola! Acha espaço! Jogou a bola no Luan! Luan dominou a bola! Olha ali de novo no corte! Que belo corte! Luan na batida! Vai pintar o golaço! Meu Deus do céu! Se entra essa bola, parça! Olha o replay! Nossa, mano! Esses dois que eu contratei é muito bom! O Rony, ó! Olha o corte do Luan! O moleque joga demais, ó! Cortou pra dentro! O cara nachou ele! Ai, 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 pintão! Lá vem o Corinthians! O Luan tá com fome de bola! Deu minou a bola! Deu minou a bola! Jogou pra Michel! Que belo passe, molecote! Olha ali de novo! Ai, ferrou! Vamos! Tocou a bola! Ai, pra dentro da área, meu rei! Jogou a bola pra Ralf! Ralf! Olha o Ralf! Jogou a bola dele pra Rony! Vem Rony! Vem Rony! Jogou no Jojo! Olha aí, Ralf! Armando o jogo! Vem Ralf! Pelo campo de ataque! Já lançou a bola! Olha ali! Se a bola passa, mano! Curitiba tá abdicando total de jogar! Primeira vez que ele desce pro ataque! Ó, ó, ó! Pegamos o Balbuena! Monstro demais! Olha ali! Tocou a bola pra Firmino! Firmino já lança aqui! Meu rei! Tocou a bola pra Luan! Luan de novo! Olha ali de novo! O Jojo na girada! Lá vem o Corinthians de novo! Jogou a bola aqui! Luan! Vamos, Luan! Tocou a bola! Vem, fio de Deus! Tocou a bola de novo num dois! Rony! Rápido, Rony! Vamos, Fagner! Lá vem o Curitiba! Mano, o jogo tá... Um duzentos por hora, velho! Jogou a bola pra Jardel! Jardel! É rápido o jogo! Jogou a bola! Vem aqui, fio! Vem! Já tocou a bola pra Jojo! No toque pra Luan! Luan! Vem Luan! Acho o passe! Luan tocou pra Firmino! Firmino jogou a bola! Vem, Michael na bola! Vem, Michael! Vem, Michael ali! Calma! Cortou pra dentro! Girou a bola! Olha ali o Rony sozinho na batida! A bola defende o goleiro! Meu Deus! E ele sentiu! Vamos ter que trocar, mano! Caramba! Que defesa do goleiro! Cara, era pra estar uns 2-3 a 0, mano! Esse cara tá dando a sorte, mano! Não precisa não! O cara tá aqui! Isso! Vem buscar! Vem buscar! Dá raspinha! Boa, moleque! Lá vem de novo o Luan! Tocou a bola! Joga no Jô, moleque! Jô! No último lance da partida! Vamos, Jô! Vamos, Jô! Vamos, Jô! Na direitola! A bola vai pra fora! A bola do jogo estava no pé do Jô, mano! Caramba, velho! Vou falar um negócio pra vocês, cara! Caramba, mano! Olha isso onde a bola passou, parça! Cara, esse é um jogo atípico! Mano, o que a gente amassou o Curitiba não é brincadeira não, mano! Cê é louco, velho! Vamos ver a classificação, mano! A gente amassou! Tá bom! O time jogou bem, mano! O time jogou bem! É, brothers! Ficamos em terceiro! Mas, cara, eu falo igual pra você, velho! Ô, Curitiba! Caramba, você dá uma sorte, mano! Vai brigar até o final, mano! Mano, no próximo vídeo a gente tá líder de novo, mano! É o jeito que o Corinthians vem jogando, cara! Os times, mano! Pra aguentar vai ter que dar isso aí, mano! Goleiro, vai ter que ser goleiro! É isso aí! Bom, brothers! Até a próxima! Espero que vocês tenham gostado! Se inscreve no canal, mano! Seja bem-vindo! E vamos bater a meta de 700 a mil likes! O rumo ao estrelato! O novo início! Saiu aí também ontem! É nóis! Estabajouto! Tô! Tô!